Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas o importante é que você tá assistindo. Bora lá? Então eu sou o professor Justino e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que eu curto bastante. Nós vamos dar continuidade aos nossos debates sobre a chamada República Velha. Lembra o que é a República Velha? É o período brasileiro que vai de 1889 com a proclamação da República até 1930 com a Revolução, com o golpe e aí depois a gente vai discutir essas nuances quando falarmos na aula de Getúlio Vargas quando ele assume em 1930. Na nossa primeira aula de República Velha, eu comentei com vocês até a chamada República das Espadas, que é o primeiro periodozinho da chamada República Velha, que é logo o começo com os nossos dois presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que são militares, daí o nome, República das Espadas. Logo depois, com Prudente Moraes, Campos Salles e aí vai embora, nós temos os presidentes civis, que nós chamamos de República Oligárquica. O que é isso aqui? Deixa eu... Olha lá, ó. República Oligárquica. O que é isso, hein? Então, República Oligárquica está dentro da República Velha e o nomezinho oligárquico significa o seguinte, oligo quer dizer alguns poucos e arquia é o poder. Então, oligarquia seria o poder nas mãos de poucos. Que poucos são esses? Um grupo. Por exemplo, no caso brasileiro, não que isso ainda aconteça, é apenas uma hipótese, mas, por exemplo, os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, que hoje nós falamos do agrobusiness pra ficar chique, né? Será que eles ainda estão aí no comando e nos ditos da nossa política brasileira? Bom, isso aí é uma reflexão sua, né? O que eu quero tratar hoje com vocês, então? República Oligárquica, 1894 até 1930. Mas eu quero tratar sobre um aspecto muito específico, que eu chamei dos sistemas de controle político. Por que isso? O nosso querido amigo Justininho, nosso Justininho retirante, lá do sertão, tá aí Justininho, um camarada que sofreu ali na mão dos coronéis, trabalhava de meieiro, esse camarada sofreu muito nesse sistema de controle político. Por que eu quero falar isso? Ó, eu sei, depois de alguns anos em sala de aula, não adianta eu sair falando nome por nome de quem foi presidente na República Velha, que você vai esquecer e eu também vou esquecer. Mas tem algumas coisas que são importantes e isso eu acho muito importante. Compreender como que o Brasil, nessa República nascente, constrói os seus mecanismos de dominação e controle político. E vou deixar uma interrogaçãozinha na sua cabeça. Será que esses sistemas de controle, de alguma maneira reverberam, existem até hoje na política brasileira? Sobre mecanismos disfarçados e outros nomes? Essa é a reflexão que eu quero que você faça. Tranquilo? Eu vou fazer então um comentário sobre os assuntos históricos para que você faça essa reflexão. Sempre lembrando que a história faz esse movimento. Ela vai para o geral, regressa para o mais particular, anda do tempo passado para o tempo presente e eu vou lhe convidar a essa viagem na República Velha com o que eu chamei de sistemas de controle político. Tranquilos e tranquilas? Então simbora. Quem ainda não é inscrito no meu Instagram, se inscreve aqui, arroba Prof. Justino e também no nosso canal. Combinados? Simbora então. Só para nós nos referenciarmos, eu coloquei aqui o nome de todos os presidentes da chamada República Velha de 1889 até 1930, que nem chegou a assumir por causa da Revolução de 30, já que o Washington Luiz foi deposto. O próximo deveria ser Júlio Prestes, mas aí a República Velha se escafede e vai o período de Getúlio Vargas, a chamada Era Vargas. Mas estão aqui o nome de todos eles, certo? Só para sabermos, hein? Ah, professor, o que que... Não, para com isso. O importante é a gente ver qual o sentido desse período todo. Vamos lá? E é aí que entra em cena o nosso segundo presidente civil. Vamos ver aqui a lista, ó. Deodoro da Fonseca, militar. Floriano Peixoto, militar. Prudente de Moraes, civil. Campo Salles, civil, 1898. O que que esse cara fez de tão importante? Nada, não, brincadeira. O que que ele fez de tão importante? Tá aqui a fotinha do sujeito para identificarmos o caboclo. Já morreu, tá? Então... Não, é claro, né, professor? Não, mas só para você saber, tem gente mais voada, né? Campo Salles, assim como os nossos políticos da República... Ó, isso é importante, hein? Nasceram no Império. Nenhum deles nasceu na República. Todos nasceram enquanto o Brasil era Império. E cresceram e foram formados por uma mentalidade, por uma intelectualidade ligada a essas ideias centralizadoras. Eles não eram políticos recentes. Isso é importante pra gente pensar nessa República Brasileira. Que nasce república, mas não como um movimento do povo que deseja a criação de algo para o povo brasileiro. Mas como uma idealização de uma elite que planeja um controle popular. E esses camaradas não eram diferentes. Olha o que que o Floriano Peixoto faz. O que que o Deodoro da Fonseca faz. Eles não eram democráticos. Eles não eram republicanos. Vivem em choque com o parlamento. E o nosso amigo Campo Salles teve uma ideia fantástica. Ele pensou assim, ah, esse negócio de república, democracia, voto... Gente, isso tá uma bagunça no Brasil. Vamos resolver esse trem. Como que a gente resolve, Campo Salles? Ué, igual faz uma democracia. A gente senta, discute e tem uma constituição pra respeitar. Assim é a democracia. Mas Campo Salles é um cara que nasce no princípio da democracia? Da república? Não. E os outros políticos também não. O que prevalece no Brasil é o clientelismo. É o mandonismo. É a ideia de que o regime, o espaço público é privado. É a ideia da violência, do controle, do perigo. São essas ideias que constroem o sujeito público da república velha. E Campo Salles não é diferente. E aí ele tem uma brilhante ideia. Ele olhou praquele começo da república brasileira. Ah não, muita bagunça, né? Lembra? Ah não, muita bagunça. Vamos resolver pela democracia? Ele não é um cara democrata. Ele não é um cara formado na república. Qual é a brilhante ideia dele? Gente, é fácil. O que que manda no Brasil? Ó, deixa eu chegar pra cá. As chamadas oligarquias regionais. O que que eram as oligarquias regionais? Os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, que organizavam as políticas localmente. Essas oligarquias, essas famílias, pra você pensar melhor sobre o que são essas oligarquias, essas famílias muito ricas, partiam, nasciam delas, aqueles que ocupavam os cargos de governadores dos estados, né? Agora não mais província. Dos deputados estaduais e federais, dos vereadores, dos prefeitos. Mesmo que não fosse alguém da família, era alguém ligado ou amando da família que exerciam esses cargos. Inclusive porque eram as pessoas que estudavam. E aí iam se criando essas relações. Campos Salles, sujeito democrático, muito esperto, pensou o seguinte, olha, hoje nós temos um problema então pra gerir o Brasil. Tem o presidente, tem os governadores, tem os deputados, e isso não tá ornando, como diria minha avó. Tá tendo muito conflito. Ora, o presidente quer uma coisa, os governadores não fazem. O presidente quer aprovar uma lei, os deputados federais não aprovam. Tá tendo muito conflito. Será que tem alguma coisa assim no Brasil que você já ouviu falar? Como é que os últimos presidentes resolveram isso? Alguns acordezinhos, né? Tá, mas voltando aqui. Olha o que Campos Salles pensou. Ué, já sei. Vamos estabelecer uma política de paz nacional. Vamos fazer um acordo com as oligarquias. Oligarquias, são vocês que mandam aí nas suas regionalidades, nos seus estados? Sim, somos nós. Então, beleza. Eu, como governo federal, vou apoiá-los desde que vocês façam os candidatos, deputados, prefeitos, governadores, aliados ao governo federal. Beleza? Eu garanto que só serão eleitos os seus camaradas e vocês trabalham para que os seus camaradas eleitos apoiem o governo federal. As oligarquias olharam e falaram assim, meu chapa, tamo junto. É nós, meu parça. As oligarquias fecham na hora com Campos Salles, porque pra elas também eram interessantes. Porque essas trocas de favores envolviam, claro, a organização para que só fossem eleitos os amigos das oligarquias e do governo federal vinha essa garantia, vou te explicar como é que ele fazia isso, mas também vinham os agradozinhos. Liberação de verba, nomear para um gabinetezinho, coisas que, claro, isso aí ficou para a história, no Brasil não existe mais, né? E quem estava na base desse negócio? Isso mesmo. Nós. Nós quem? Os coronéis. É aí que a gente fala do coronelismo. Porque o coronel era essa base. Era o cara que estava ali na fazenda, na produção direta. Esse camarada, o coronel, ele tinha sob seu controle um monte de justininho, olha lá. Esses justininhos formavam o chamado curral eleitoral. Anota aí, hein? O que é um curral eleitoral? É essa quantidade de votos que um determinado coronel controla. Como que ele controla? Força. Força. Pelos jagunços. Poder. Não votou em quem eu mando, eu mato. Simples, rápido e direto. E como é que chama essa ação de controlar o voto do sujeito? Voto de cabresto. Cabresto. Então quando você controla um curral, obriga o cara a votar um voto direcionado, voto de cabresto, esse sistema todo de controle estava na mão dos coronéis. Coronelismo. E aquele coronelzão que fosse o mais forte de todos? Esse cara era o que participava aqui pra fazer as negociações com esse daqui. Tá entendendo o esquema? Mas professor, mas cada lugar só tinha um coronel. Não, isso dava sérios problemas. Coronéis rivais, oligarquias rivais, isso trouxe sérios problemas, guerras e disputas que em alguns lugares do Brasil estão em disputa até hoje. Tem famílias que disputam prefeituras, governos de estado até os dias de hoje. Certo? Quem sabe você consegue identificar aí na sua região essas famílias que dominam o sistema de coronelismo da região com outros nomes até os dias de hoje. Voltando aqui, ó. Então, beleza. Eu era um camarada, um coronelzão que tinha mais terra, mais poder. Eu negociava com esse coronel que pegava esse curral eleitoral que elegiam vereadores, deputados e governadores que fossem alinhados com o presidente. Fiz um grande acordão pra que não exista oposição no Brasil. E como que eu garantia? Ah, furou, um cara acabou ganhando que não é amigo do presidente, não é amigo da oligarquia. O que que eu faço? Comissão verificadora. O que que era isso? A comissão verificadora era uma instituição, um órgão, que escolhia, no final das contas, quem estava apto a assumir um determinado posto governamental ou não. Seria mais ou menos assim, você elegeu, ganhou, aí a comissão ia olhar e ver se tinha algum problema na sua ficha, na sua eleição, pra ver se você podia ser empugnado ou não. Claro, quem era amiguinho dele sempre ficha ok, quem não era amiguinho eu sempre mandava fora. Claro que não é tão simples assim, mas só pra você entender o funcionamento da comissão verificadora. Entendeu como é que o nosso amigo Campo Salles organizou? Em resumo, o que que ele fez? Ele pensou um esquema que partia da presidência do Brasil, originando-se lá na base com os coronéis, em que ele manipulava, controlava os votos, em troca de favores políticos para que não houvesse oposição entre presidentes e governadores. Ele deu até um nome pra isso, era a chamada política dos governadores. Pra que isso? Pra não existir oposição e quem estivesse no poder, poder governar pensando não no bem comum, mas no bem próprio. Aí vem duas palavrinhas importantes. Clientelismo. O que que é o clientelismo? É a ideia de que você é meu cliente. Como eu lhe indiquei, agora você me deve favores. Clientelismo. E patrimonialismo, que é a mistura entre o público e o privado. Ou você acha que alguém que gere um país desse jeito está preocupado com o bem público? Ah, sobre isso aqui tem um videozinho no canal, viu? Depois assista, só sobre patrimonialismo. Compreendido todo esse sistema de arrumação política? Sabe qual foi o auge disso? O auge foi a chamada República do Café com Leite, onde as duas províncias, província, agora estado, né? Onde os dois estados, São Paulo e Minas, se articularam entre eles para escolher o presidente da República. Cuidado, hein? Não é que o presidente era de São Paulo ou o presidente era de Minas. Mas eles se alternavam na indicação de quem seria o próximo presidente. E articulavam com as oligarquias, que articulavam com os coronéis, que escolhiam os políticos, que eram selecionados pela comissão verificadora. Olha a política dos governadores em operação. Compreendeu? Minas e São Paulo se articularam porque Café, São Paulo, era o estado mais rico e Minas, Leite, era o estado mais populoso do Brasil e tinham maior quantidade de eleitores. A República Velha, então, é a grande expressão do funcionamento desse acordo político que eram as políticas dos governadores. Tranquilos? Falamos demais, mas é um assuntozinho bacana. Espero que vocês tenham compreendido e espero que façam o seguinte raciocínio. Será que no Brasil de hoje ainda existem acordos para que esses sistemas políticos prevaleçam? E, claro, consiga responder o que foi a política dos governadores. Esse grande sistema de acordos, de acordos políticos que partiam desde a base dos coronéis e iam até os presidentes numa troca de favores e interesses para garantir apoio político. Para não ter oposição. Certo? Espero que todas e todas tenham curtido bastante. Se inscrevam no canal. Eu sou o professor Justino e tenho certeza que daqui a pouco a gente se encontra. Muito obrigado.